E aí, tudo belezinha? Durante muito tempo, o navio foi o meio de transporte mais eficiente e seguro do mundo. Mas nem a vasta experiência das tripulações e habilidade dos engenheiros navais conseguiram impedir verdadeiros desastres. Você alguma vez já viajou de navio? Pois é, se você tem curiosidade sobre esse assunto, no vídeo de hoje conheça os três acidentes marinhos mais graves de todos os tempos. Número 3. MS Estônia, 1994. O navio fazia a travessia de Tallinn, na Estônia, para Estocolmo, na Suécia. As águas estavam agitadas e, de repente, os passageiros começaram a ouvir barulhos de metal. Em seguida, o navio desapareceu dos radares e afundou a 22 milhas náuticas, cerca de 40 quilômetros da ilha de Uto, deixando 852 mortos. Mas aí você pode estar se perguntando, o que foi que aconteceu? Pois bem, em 1997, a Comissão de Investigação concluiu que os dispositivos de bloqueio das portas da proa, que é a parte da frente do navio, cederam à pressão das fortes ondas. E então deixaram entrar a água no convés. Aí você deve imaginar, né? Em questão de alguns minutos, o navio estava cheio de água e, consequentemente, afundou rapidamente. E essa tragédia ocupa o terceiro lugar da nossa lista. Número 2. Al-Salam Bocassio 98. 2006. No dia 3 de fevereiro de 2006, o Al-Salam Bocassio 98, um navio de passageiros egípcio, naufragou no Mar Vermelho, enquanto seguia de Dubai, Arábia Saudita, para o sul do Egito. Este foi um dos maiores desastres marítimos do século XXI. Aproximadamente 1.020 pessoas, dentre os 1.400 passageiros do barco morreram, incluindo peregrinos que voltavam de Meca. O provável motivo para o naufrágio foi o incêndio que começou na sala de máquinas do navio. E aí o resto você deve imaginar. Em questão de minutos, o fogo tomou conta do navio, levando, consequentemente, a maiores danos. E, enfim, ele afundou. E essa tragédia ocupa o segundo lugar da nossa lista. Número 1. Monte Blanc, 1917. No dia 6 de dezembro de 1917, o navio de carga Monte Blanc estava passando pela Nova Escócia, Canadá, carregado de explosivos altamente voláteis. Quando coletiu com o navio norueguês SS Imo, o acidente ficou mundialmente conhecido. A explosão resultou na morte de quase duas mil pessoas. No momento do acidente do Monte Blanc, tinha uma tripulação de 40 marinheiros. Mas havia cerca de duas mil pessoas na costa Halifax, nas proximidades de onde o acidente aconteceu. Essas pessoas foram atingidas pelo fogo e destroços resultantes da explosão. Para você ter ideia, mais de nove mil pessoas ficaram feridas devido a estilhaços de vidro. E a tragédia é a maior explosão acidental de armas convencionais conhecidas até agora. E por esse e outros motivos, esse acidente ocupa o primeiro lugar da nossa lista. Tá, espera aí. Antes de você questionar cadê o Titanic, vamos lá, a oestra de hoje. Quando falamos em naufrágio, logo vem à nossa mente a história do Titanic. O enorme navio de passageiros que afundou em 1912, depois de se chocar contra um iceberg. O Titanic se tornou o navio mais famoso do mundo. Conhecido como a maior embarcação em funcionamento no momento em que entrou no serviço, foi declarado por muitos como inafundável. Mas o Titanic acabou afundando no Atlântico Norte no início da manhã do dia 15 de abril de 1912. O navio colidiu contra um iceberg durante sua viagem inaugural. Ele iria do Reino Unido para Nova York. Muitos culpam um número menor de barcos salvavidas do que era indicado para o tamanho do navio, como uma das principais razões para o grande número de mortos, que foi de 1.517 pessoas. Essa tragédia foi a grande motivadora de reformas na segurança do transporte marítimo do mundo. E esse acidente com o Titanic, sem dúvida alguma, é o mais conhecido de todos. Afinal de contas, quem nunca olhou o filme Titanic e não se emocionou com o Jack afundando? E aí, gostou do vídeo? Então já sabe, né? Se inscreve no canal, deixa aquele likezão violento, que é muito importante pra nós. Comenta aqui embaixo o que você pensa aí sobre esses naufrágios. Se você conhece mais algum que poderia estar na nossa lista. Se tu tiver alguma sugestão de vídeo, deixa aqui embaixo também nos comentários. Não se esquece de seguir a gente nas redes sociais, os links vão estar aí na descrição do vídeo. Beleza? E fica ligado que logo, logo tem mais vídeos pra vocês. Tchau, tchau.